Música Bem-vindos à quinta edição do Dr. Nacional Lacharino. Caros, estamos novamente para vos brindar com as notícias da nossa escola. Eu sou a Altecia Freitas. E eu sou o Filipe Prezesco. Bom dia! Música A Equipe de Animação do Gabinete de Educação Artística apresentou na nossa escola um triado de maionete de fios e fantoches. Salta a corda adaptado do texto Viagem de Luna. Ficam aqui alguns desses momentos. Quero deliciar nos alunos da nossa escola. Estas são terrestres? Não! Eu sou a Luna e esta é a minha amiga Clarinha. É tu o que és? Eu sou o Sol. E eu sou a Dittas. Nós somos o Sol. Nós somos o Sol. E esta é a nossa nave espacial. Nós somos o Sol. no percurso de um lobo-esquilhão. Para os alunos da pré-escolar, foi realizada uma artilheira intitulada Conhecer o Logo Marinho. No dia 27 de Abril, uma equipe de teatro, etc., teatro do Porto, como o projeto de Salto e Banco, que tem como principal objetivo levar o teatro para todos. Este é na nossa escola apresentado o triódoto do Mundo de José, baseado na obra de José Sarmão. Foi um espetáculo maravilhoso. Legenda Adriana Zanotto 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 Já no dia 29 de Abril, fui avista ao Federico Franco, do quarto ano, representar a Escola Norfinhola Regional da Nona Taça Escolar da Prefusar Rodoviária. Esta realizou-se no Porto de Santa Catarina, no Fuxão. Sinal verde segue em frente, nunca vai na contramão, dirige com cuidado, no amarelo, atenção, no sinal vermelho, para... Ainda neste mesmo dia, alguns alunos realizaram o circuito gimnico e lúdico. Isto decorreu no Complexo Desportivo do Nacional. Veja aqui alguns desses momentos. Ainda não é que A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.